Vamos ver então, parte 3 da treta, Jones Manuel vs Henry Bugalho, se você não viu tem aqui no canal a parte 1, a parte 2, a parte 3 e inclusive agora 5 minutos atrás o Henry Bugalho já postou um vídeo em resposta a esse vídeo, então vamos ver esse vídeo que é a parte 3 e depois a gente vai ver o parte 4 que também já vai estar disponível no canal se você procurar aqui, você vai ver. Estamos aí acompanhando essa nova novela dos youtubers brasileiros, treta entre comunistas e liberaloides, vamos lá? Resumo da treta, o Jones abate e o Henry apanha, vamos ver então, parte 3 da treta, salve! E é Filosofia, uma resposta para Henry Bugalho. Henry Bugalho. A gente começa a preparar o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se, seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, Henry Bugalho, filósofo, youtuber, escritor, fez um vídeo que não foi respondendo, foi me atacando. E eu vou provar essa argumentação no decorrer desse vídeo. E aí eu achei muito bom o Henry ter feito isso, que o Henry, ele ataca comunistas, ele fala mal de comunistas há muito tempo, já falou mal de mim várias vezes, já usou argumentos anticomunistas contra mim, falando de Stalin, falando de fuzilamento, falando de totalitarismo e por aí vai. E aí, poucas vezes na minha vida comentei sobre o Henry, nunca respondi nenhum vídeo dele, nunca vi o texto dele circulando, então assim, nunca li nenhum texto dele e tal. Só que aí eu achei fantástico, eu gostei, porque ele fez um vídeo me atacando, mas que ele se propõe a debater Filosofia. E o Henry Bugalho, ele é formado em Filosofia. Isso me dá a oportunidade de mostrar como os argumentos do Henry Bugalho são muito fracos, como a lógica argumentativa dele é muito fraca, e como ele, frente a comunistas, apela para uma retórica anticomunista, sem conseguir argumentar, sem conseguir entrar no mérito das questões, no campo dele, né? Vamos jogar aqui no campo dele, que é no campo da Filosofia. Então, veja, eu não vou atacar o Henry Bugalho, eu não vou ser desrespeitoso com ele, como ele foi comigo, eu vou provar por ar... Vai dar tapa com luva de pelica, é isso que ele tá anunciando? Ele tá anunciando isso, hein, meu amor? Pô, acho que tô sentindo que a gente vai dar risada bastante, hein, mano? Pode colocar na velocidade 1,25, pessoal? Argumentos respeitosos e racionais. Com a capacidade argumentativa do Bugalho mostrado nesse vídeo, é risível, e como ele não conseguiu, nem sequer responder meu vídeo que ele tá criticando, e nem sequer sustentar uma crítica de qualidade no geral ao que ele entende como os comunistas. Lembrando, antes de eu trair o sino o vídeo do Henry Bugalho, ele tá respondendo a meu vídeo sobre Gabriela Prioli, São João e simulação do conhecimento. Tu bota aí na tela, Maxwell. E aqui, gente, vamos lá, não é treta, não vou tretar, não vou xingar, não vou falar nada, vou argumentar. E vocês vão reparar nisso. Por que a voz do Jones agora tá igual do chat GPT? Manja, o chat GPT tá fazendo isso, a inteligência artificial tá fazendo umas vozes assim, não tá? Vamos lá, vamos abrir aqui. Não vai ter tapa de foice? Parece que não. Boa tarde, Matheus. Assim como vocês, também vou sentir falta de gravar na natureza, mas hoje eu tenho que continuar um tópico que foi no último vídeo que eu comecei a falar, eu abordei vários tópicos lá, mas faltaram... Coloquei velocidade 1,25, beleza? Umas coisas e muita gente veio no comentário aqui recomendar dois vídeos pra mim, eu assisti esses vídeos e eu preciso aqui avançar mais alguns pontos que ficaram em aberto. Ainda tem a ver com a história envolvendo cultura, festa de São João, tradição, Gabriela Prioli, entre outras coisas, porque o assunto ainda está rendendo. Mas os vídeos recomendados foram, primeiro, o dos galas feios sobre esse tópico e depois um outro vídeo que o pessoal disse que encerrou o debate, acabou o debate, que foi o do Jones Manuel. E aí, eu me pergunto, encerrou pra quem, né? Na verdade, quando eu disse... Bota a tarde, TR. Bota a tarde, Freitas. Veja, eu não disse que encerrou o debate, eu não sei quem foi que disse, nem tive curiosidade de ir no primeiro vídeo do Henrique sobre o tema pra ver se realmente tem esses comentários. Mas veja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não falei nada parecido com isso, então assim, sabe? É isso. Ao debate, isso me parece um baita viés de confirmação. Ou seja, um processo psicológico no qual você encontra uma resposta que está de acordo com aquilo que você já acredita e você compra sem pensar muito sobre aquela resposta. Nos dois vídeos, eles abordam aqui questões concretas da Festa São João, né? O Hélder Maldonado fala muito sobre como o agronegócio está por trás do sertanejo e como isso tem impactado em vários setores da música, entre eles do farrói e da Festa São João. E o Jones Manuel, ele fez uma afirmação bastante temerária e que eu quero analisar com vocês porque ninguém aqui está questionando o fato de ser importante pra tradição nordestina, o fato de ser importante pra comunidade local, o fato de ser importante como identidade das pessoas. Ninguém questiona isso, na verdade, a questão é outra, né? E a gente falou muito sobre isso, mas eu quero abordar um tópico especial que nem esse quer mais sobre a questão de tradição, mas sobre conhecimento. Então vamos ouvir aqui o Jones Manuel falando sobre algumas figuras do debate público atualmente, né? Bom, preste atenção. Ele diz que quer abordar uma questão sobre conhecimento, né? Meio que, sem colocar palavras na boca do Henrique, é como se ele estivesse falando que quer debater teoria do conhecimento, que é um ponto de uma disciplina da filosofia, né? Então o objetivo do vídeo dele é dizer que a reflexão que eu fiz sobre o ato de simular conhecimento, na verdade, o que eu imputei como simulação de conhecimento seria o ato de filosofar, seria a função da filosofia. Isso vai ficar bem claro no decorrer do vídeo dele, mas já destacando esse tópico, que vai ser um dos elementos centrais que a gente vai debater aqui. O que me chamou a atenção? O Jones tá indo bem na redação do Enem, né? Tá indo bem até agora, mano. Não fugiu do tema. E foi exatamente o que o Henrique fez, que foi fugir do tema sobre o que o Jones tava falando na treta número 2, né? Na parte número 2 foi isso. O Jones falou uma coisa na parte número 1. O Henrique, na parte número 2, saiu, fugiu do tema. Fugiu do tema pra poder discutir filosofia. Agora o Jones já pegou ele na curva, né? Ó, você fugiu do tema, mas vamos discutir no tema que você fugiu. Acho que é isso, né? Tá indo bem até agora, vamos lá. O debate entre a Gabriela Priori e as trilhas, a Gabriela Priori é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondéia, um pouco menos, mas também faz parte disso, o Gloves Barros, o Gabriel Chalita, um espadre aí famoso e tal, é uma galera que se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito pra cultura do livro de autoajuda. Eu queria comparar muitas pessoas com formações distintas, com estilos distintos, e ele diz aqui que todos eles fazem parte de uma safra de simuladores do conhecimento. Como eu falei, é uma frase temerária e eu acho que a gente pode explorar alguns tópicos, porque esse tipo de afirmação do John de Manuel é uma afirmação que acho que todo mundo que já fez filosofia na vida, estudou filosofia, né? Graduado de filosofia, já ouviram anteriormente. Porque aqui, na verdade, a gente fala de duas abordagens completamente distintas em relação à realidade, em relação ao conhecimento, em relação à construção do conhecimento, que tem a ver com abordagens sobre fatos concretos, que é o que fazem, em grande medida, historiadores, eles vão lá, partem de fenômenos específicos, a progressão desses fenômenos, a relação entre eles, o modo como esses documentos são dialogantes, documentos, a gente pode falar aqui de todo tipo de documentos históricos, os registros que existem, e aí isso parte de um conhecimento concreto de fato, e tudo bem, é assim que se faz o trabalho do historiador na maior parte das vezes. E, por outro lado, tem um outro tipo de abordagem do conhecimento, um outro tipo de proposta de reflexão sobre o mundo, que tem a ver com uma abordagem mais abrangente, e que é o que faz, em grande medida, a filosofia. A filosofia é uma atividade que busca compreender padrões na realidade, e busca estabelecer uma definição genérica sobre certos fenômenos ou sobre certas práticas humanas. Se você pensar na história da filosofia, é o que se fez, é partir do particular para o geral, enquanto que na história, por exemplo, você parte do geral, que seria uma trilha geral da história para o particular, desse modo você compreender aqueles fenômenos à luz de algum tipo de teoria unificadora. Então, sim, são abordagens distintas. E a filosofia trabalha desse modo, de maneira genérica, ou como disse, formalista, porque é a proposta. Por exemplo, nos últimos anos eu investiguei bastante o que se tratava o fascismo. E, veja, isso é falso. A filosofia não trabalha de maneira formalista e genérica. A definição, inclusive, de filosofia e a diferença entre filosofia, enquanto a disciplina do conhecimento e a história que o Henri apresenta, é equivocada, e eu vou explicar por quê. Explique. E aí, acho que a coisa mais didática para ilustrar isso é a diferença entre a ciência política e a filosofia política. Qual é o papel da ciência política? O papel da ciência política é refletir, é pensar, é criticar os conceitos e noções centrais da política. Então, um filósofo da política é alguém que vai debater o que é democracia, o que é soberania, o que é poder político, o que é consenso, o que é dominação, o que é a ideia de soberania popular, o que é opinião pública. Então, um exemplo clássico disso. O filósofo baiano, marxista, Carl e Nelson Coutinho, tem diversos livros, de Rousseau a Gramsci, Contra a Corrente, ensaios sobre democracia e socialismo, marxismo e política, dualidade de poderes e outros ensaios, a democracia como valor universal, enfim, posso citar vários livros do Coutinho, vai colocando aí esses livros na tela, Max. Em nenhum desses livros, você vai ter o Coutinho debatendo, por exemplo, como funciona o sistema eleitoral brasileiro, cada uma das prerrogativas do presidente, como é que se faz uma compra pública, como é que funcionam as emendas parlamentares de um deputado federal, as competências entre uma Câmara Municipal, uma Câmara de Vereadores, uma Câmara Estadual e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais, ou seja, as diferentes funções dos entes legislativos da federação. Isso não está na obra do Coutinho, porque esse funcionamento concreto da institucionalidade, comportamento político, tendência de voto, marketing eleitoral e por aí vai, são mais reflexões da ciência política. É claro que o cientista político, na sua formação, vai ter uma cadeira de epistemologia ou metodologia científica, vai ter uma cadeira de teoria do Estado, a depender da faculdade vai ter uma cadeira de filosofia política, mas isso, na sua grade curricular acadêmica de formação, não é o elemento central. É meio que parte da sua formação, mas que o central, ele estudar concretamente o funcionamento da institucionalidade de um determinado país, seja a partir do funcionamento das instituições do Estado, seja movimentos sociais, seja comportamento político, seja voto, seja funcionamento dos partidos e por aí vai. Já o filósofo político, como o Carlos Nascoutinho, vai debater muito mais de diferentes conceitos e a disputa que existe, então da noção democracia, vai fazer uma reflexão sobre a diferença do conceito democracia na tradição liberal e na tradição marxista, vai fazer um debate sobre soberania, sobre como é que aparece a noção de soberania em Rousseau, em Locke, vai fazer um debate sobre o que significa vontade popular, sobre como esse conceito evoluiu na literatura, sobre as polêmicas e contradições que existem nele, ou seja, o papel da filosofia, tem uma famosa frase do Isaac que eu adoro, Isaac diz que o papel da filosofia enquanto disciplina do conhecimento é melhorar as perguntas. Então é meio que isso, é pensar a filosofia com uma área do conhecimento que questiona a própria forma e o ato de conhecer, de como a gente formula categorialmente, de como a gente pensa a ciência, de como a gente maneja a prática científica nas suas diferentes disciplinas, na lógica, na epistemologia, na teoria do conhecimento, na filosofia política, na filosofia da linguagem e por aí vai. Ou seja, uma abordagem filosófica sobre o tema, o que seria uma arte filosófica nesse exemplo do debate da Estride e da Gabriela Prioli? Seria se a Gabriela tivesse feito um debate conceitual, portanto filosófico nesse sentido, do que é o moderno e do que é o tradicional. Percebe? O que é o moderno e o que é o tradicional? Mas, gente, não acreditem em mim. Voltem no vídeo lá da Prioli da Estride e em algum momento a Gabriela tenta fazer isso. Não! Como eu falei no meu vídeo, o único momento que a Gabriela tenta abordar o tema específico é quando ela remete às origens históricas do São João, mas ela comete um argumento falso que é falar das origens históricas do São João como se, a partir do fato de que uma coisa tem origem histórica, não se pudesse estabelecer uma tradição, uma defesa de continuidade, o que é um argumento falso por um motivo bem simples. Todo tem origem histórica. Isso não nega os elementos de continuidade. E o que é definido no ponto de continuidade, inclusive, muda historicamente, né? Então, veja, o que o Henri Bugatti faz, eu busquei mostrar no meu vídeo que a Gabriela Prioli, na verdade, ela usa um argumento retórico que tangencia o tema e não entra no objeto. E aí eu até falei duas vezes... Na borda do buraco, né? Como é que é a borda do buraco, tudo é beira? Sim, isso. Ó, pegue a fala da Gabriela Prioli, desloque do objeto de São João e veja que ela serve pra qualquer coisa. Aí eu dei até um exemplo no meu vídeo sobre o Maracanã. Eu repeti as falas da Gabriela Prioli e mostrei que é assim que as Maracanã e as qualquer coisa. Ou seja, a Gabriela não filosofou. Ela simulou conhecimento. O ato de filosofar seria isso. Seria ela chegar... Vou dar um exemplo. O que seria um ato de filosofar? Ela chegar e dizer assim... Astride, veja, eu entendo a sua preocupação, só que eu tenho uma preocupação com a gente definir o que é tradicional. Considerando que a noção de tradicionalidade está normalmente ligada a uma continuidade para preservar certas identidades e práticas que não podem ser transformadas. Ou seja, a necessidade de defender conjuntos de permanências. Só que, ao mesmo tempo, a concepção de tradição, astride, ela é flexível e imóvel. Dado que, por exemplo, a tradição de Caruaru como capital do forró é bastante nova no tempo, né? Até 50 anos atrás, por exemplo, Caruaru não era capital do forró e também não era uma cidade central no São João do Nordeste. Então isso foi uma inovação dentro da tradição. Ou seja, a gente precisa sim entender que existe uma tradição, a reivindicação de determinados grupos, determinadas classes sociais, determinadas estruturas e aparelhos de poder de uma continuidade. Só que essa continuidade acontece também no plano com alguma flexibilidade. E a gente precisa debater o que é válido defender enquanto continuidade imóvel, que não precisa de mudança, e o que é necessário flexibilizar para, inclusive, fazer com que a tradição continue pelo sentido. Ou seja, isso é uma reflexão filosófica. O que é que a Gabriela Prioli fez? Já argumentei isso no meu outro vídeo, mas uma pincelada rápida. Ah, mas o que é tradicional para você? O que é tradicional para você não pode ser tradicional para mim. Tradição? Mas o que é tradição? Você pode gostar de uma tradição. O que eu posso não gostar é o seu gosto, é a sua opinião. A sua opinião é diferente da minha. E como é que você vai impor sua opinião às pessoas? Como é que você sabe o gosto das pessoas? Você não pode impor sua opinião às pessoas. A sua opinião de tradição é o seu mundo. Você não pode querer impor sua opinião subjetiva aos outros. Foi basicamente isso que a Gabriela Prioli fez. Você não percebe a diferença? Foi isso que ela fez, foi isso que ela fez mesmo. Eu percebi a diferença, vai. Tem duas coisas? Percebi, percebi. Então se o Henrique Bulgares acha que aquilo é filosofar, ele não sabe o que é filosofia. Porque filosofia para ele não é a arte de pensar a prática científica, de pensar o conhecimento, de pensar as próprias categorias, conceitos e a forma de linguagem que a gente usa para conhecer a realidade. Ele pensa a filosofia como um conjunto de instrumentos retóricos que questiona a forma de debater do outro sem entrar em nenhum mérito científico, seja de conteúdo, seja de aparato conceitual que o sujeito que está proferindo discurso usa para chegar àquela conclusão científica. Entende a diferença? Veja, uma reflexão filosófica é você questionar o aparato conceitual que a pessoa está usando em uma reflexão ou até o próprio conteúdo em si daquela reflexão. Então, por exemplo, se eu chego, eu deixo de argumentos, inclusive, para isso ficar bem claro a diferença. Se eu chego e tem uma pessoa dizendo assim, a Venezuela é uma ditadura. E eu digo assim, não, tudo bem, amigo, mas vamos debater aqui o que é democracia, porque existe uma concepção procedimental de democracia que aparece, por exemplo, na obra de Joseph Schumpeter, de Bobbio, de Giovanni Sartori. Existe uma concepção substantiva de democracia que aparece na obra de Jean-Jacques Rousseau e nas tradições mais amplas de esquerda. Existe também um debate latino-americano, de uma democracia protagonista, que inclusive nasce na Venezuela. Qual é o conceito de democracia que você está usando? Aí, beleza, isso é um debate que chama por uma reflexão filosófica, conceitual. Sai da empiria, da realidade mais imediata, quantas eleições tem, qual é o funcionamento do STF, como é que é a relação do governo com a mídia, e por aí vai, e vai para uma reflexão conceitual. Meio que anterior àquela conclusão fática. Sim, entendi. É isso um debate filosófico. Entendi. Só que alguém fala assim, ah, Venezuela é uma ditadura. Você fala, mas que, mas a ditadura é pra você, mas a ditadura é pra mim, cada um tem a sua verdade. Isso não é uma reflexão filosófica. Isso é uma retórica. Percebe a diferença? Em grande medida, a ideologia fascista. Eu percebi a diferença. Eu entendi. Relativismo reverso. Usou a carta do relativismo para responder um relativista. Gênio. Galera, nos comentários do Jones, o Henry é a Sônia Abrão da política. Xiii, vai falar que democracia é relativa igual o Lula. Tava demorando. Sabe, Geraldo? O ruim, o Henry se doeu porque é o que ele faz no canal dele. Ele vestiu a carapuça, Vitor? Você sentiu isso? Os caras falaram assim, o único ruim de ver esse react é que tem que ouvir o Henry tudo de novo. O que é isso, gente? O Henry já postou outro vídeo. Eu nem vou entrar nisso. O debate filosófico é o carai. O que ela defende? Como ela se manifesta? O que ela significa? O que ela representa? E aí, pra isso, eu fui buscar... Mas os conceitos de democracia na filosofia é relativo. É, foi isso que ele falou, né, Mário? É isso que ele pegou. A discussão filosófica iria nisso. Qual é o conceito de democracia que nós vamos debater? E aí ele começa a explicar alguns conceitos. Ele tá falando que esse ato é o ato de filosofar. Filosofar. Autores que estudavam ideologia fascista. Um deles, por exemplo, é o Roger Griffin, que é a principal referência sobre fascismo e que fornece a definição genérica de fascismo que é mais utilizada, mais adotada e mais celebrada. O Roger Griffin tem vários trabalhos no qual ele explica qual é a dificuldade de definição genérica do fascismo. Então, por exemplo, quando você estabelece uma definição genérica sobre alguma coisa qualquer que seja, você tem que tentar encontrar os elementos comuns que dialogam entre diferentes manifestações da realidade que se enquadrariam dentro daquele guarda-chuva de definição. No fascismo, por exemplo, você tem que ser capaz de definir o fascismo italiano, que é o fascismo original. O fascismo italiano, você tem que ser capaz de usar essa definição pra poder definir também o nazifascismo, o nazismo, ou definir os falangistas na Espanha, ou definir os integralistas no Brasil e assim por diante. Tem que ser um tipo de definição abrangente o suficiente, mas de modo específico o suficiente. Veja, gente, isso que o Henry Bugatti tá falando é uma abordagem desde a perspectiva de teoria do conhecimento positivista. A ideia de que compreender o fenômeno é analisar suas características mais gerais, que fazem com que, na diversidade de aparecimentos desse fenômeno, você consiga classificar a capital que é mais geral. Isso aparece, por exemplo, não somente com essas palavras, na obra do Emílio Durkheim, né? Pensar que estabelecer o que é um fato social significa captar suas características mais gerais para além das particularidades. O debate marxista sobre teoria do conhecimento não é esse. Tendo que, por exemplo, a definição que a gente tem do fascismo, o conceito de fascismo não é... Vou ter que chamar o Samuelson. O Samuelson que é o manja-positivismo, né? Será que essa definição aí tá boa? Vamos pegar só esse cortezinho depois e vamos ver depois com o Samuelson. Pegar o que é mais geral, o que é mais genérico, não. É entender o fenômeno do fascismo e, a partir disso, analisar suas particularidades de acordo com cada realidade nacional. Já que cada país tem um papel próprio na divisão internacional do trabalho, tem relações de produção específicas, uma luta de classe específica, uma história específica. Então, claro, não faz sentido e não é um problema, inclusive, a gente chamar de fascismo um fenômeno que acontece na Itália, a gente chamar de fascismo um fenômeno que acontece na Alemanha. A gente tá falando de formas particulares de expressão de um fenômeno universal de acordo com cada particularidade histórico concreta, com cada formação social. Eu peço desculpa se esse vídeo, inclusive, tá ficando um pouquinho difícil, pra quem não tem tanta familiaridade com a teoria do conhecimento e tal. Eu tô procurando mostrar, tá, nem no bugalho da filosofia, como ele tá cometendo erros, assim. Nesse caso, é necessariamente um erro. Veja, eu, enquanto marxista, considero a teoria do conhecimento positivista e neopositivista equivocada. Agora, veja, o bugalho, ele apresenta uma concepção de teoria do conhecimento positivista como se fosse a única. E aí, veja, eu não estou duvidando se ele conhece ou não outras abordagens de teoria do conhecimento, do que que é elevar a realidade ao plano de conceitos e de categorias na análise. Eu não sei, não estou afirmando, estou dizendo assim. Essa é uma visão positivista, né? Você tem outras como a marxista. Gente, pra que você possa distinguir o fascismo de outras ideologias, e você possa usar isso pra compreender o que essas ideias significam, o que esse projeto significava, como ele se encontra na realidade. Há autores sobre fascismo que dizem que não é possível separar o fascismo de seus dobramentos históricos e fatos concretos. Há outros autores que já dizem, não, de fato é possível estabelecer uma definição genérica e assim por diante. Mais adiante, nesse vídeo, o Jorge Manuel diz que você percebe, você reconhece um simulador de conhecimento quando você pode aplicar a fala da pessoa, a fala sobre certos tópicos, a outros tópicos, e você só troca ali os elementos. A estrutura discursiva é a mesma. E aí ele compara com o futebol, por exemplo. E me parece inevitável, quando você fala de cultura, por exemplo, que é o que faz a prioridade daquela discussão com a Stride, me parece inevitável que você possa transpor, de fato, uma fala sobre cultura pra outro aspecto cultural. Por exemplo, o Festa São João é um aspecto cultural brasileiro. Veja. Esse argumento é o mais fraco dessa confusão toda. Esse argumento é fraquíssimo. Fraquíssimo, né, velho? Primeiro que não foi isso que o Jones falou, né? E segundo que não se aplica, né, velho? Tipo assim, é um argumento fraquíssimo. Definitivo é que o bugário não conseguiu entender o argumento, percebe? Gente, veja, vocês que assistiram o meu vídeo sobre Gabriela Prioli e São João em simulação do conhecimento, o que eu busquei mostrar foi que o discurso da Gabriela não toca no objeto, é uma retórica, uma simulação de conhecimento, uma retórica formalista. O professor Filipe Leão fez um react do meu vídeo, bota aí na tela, Max, por favor, que ele fala de um relativismo absoluto. Que é quando você não fala nada e fica só fazendo falsas perguntas. Ah, mas o que é bonito? Mas o que é o belo? Mas isso é assim pra você. Mas é seu gosto. Mas é a sua vontade. Mas é o seu desejo. E você acaba não respondendo nada. Você fica só teligenciando de fora a questão. Então, quando eu dei o exemplo do futebol, não é porque o São João é um aspecto cultural e o futebol também é um aspecto cultural. Eu poderia ter dado milhares de outros exemplos. Por exemplo, minha carteira tá aqui. Se a Astrid estivesse falando, ah, essa carteira do Jones é uma carteira feia, porque não é uma carteira de couro tradicional. Porque a gente tem que defender o couro tradicional. Eu posso repetir a mesma fala que eu fiz copiando a fala da priori pra uma carteira. É uma priori dizer assim. Mas é feia pra você. Pode não ser feia pra outras pessoas. Porque você tá falando de couro tradicional. Mas o que é tradicional? Você acha que essa carteira é feia? Mas pode ser que as pessoas gostem. Quem é que vai dizer o que as pessoas querem? É muito perigoso falar o que as pessoas querem. Eu não vou repetir tudo. Pode pro vídeo não ficar muito louco. Mas veja, eu não encaixei o exemplo do futebol, porque o exemplo do futebol barra maracanã é parecido com o Seu João, que seria aspectos culturais. Eu peguei um exemplo ali, a Paula, pra mostrar que se... E esse é o argumento central que o Henri Bugatti simplesmente não vai responder o vídeo inteiro. Ele simplesmente, veja, o Henri Bugatti, inclusive, comete um erro básico, o que é estranho. Porque toda uma de pessoas formadas em filosofia aprendem durante toda a sua graduação como você chegar ao âmago, ao centro de um discurso teórico e desmontá-lo. Não é porque, pô, aquela que estuda filosofia tem, por exemplo, a disciplina de lógica. Então, quando você estuda lógica, você consegue identificar com mais facilidade quais são os argumentos centrais, quais são os argumentos acessórios, o que é que sustenta, quais são as principais teses de um texto. No caso do vídeo, a tese central era que a fala da Gabriela Priolo não responde a astride, tem uma indefinição no espaço-tempo e serve pra qualquer coisa, ou seja, uma simulação de conhecimento. Em nenhum momento ela debateu o objeto em si, São João. E vocês vão perceber durante todo o vídeo que o Henrique Pulgasio simplesmente não consegue refutar esse que é meu argumento central. Ele primeiro tenta dizer que o que a Prioli fez na verdade não foi uma simulação de conhecimento, foi um ato de filosofar, mas em nenhum momento ele pega a fala da Prioli e tenta mostrar como aquilo foi um ato de filosofar e ele dá uma definição. É bem pobre do que é filosofia. Em seguida, ele faz um debate sobre teoria do conhecimento desde uma perspectiva positivista. depois disso, ele sem entender meu argumento começa a falar de futebol e não entra nesse argumento. Percebeu? Então assim, com todo respeito ao Henrique Pulgasio, eu de verdade, com toda humildade do mundo, esperava mais de alguém formado em filosofia que pagou a disciplina de lógica, porque toda faculdade de filosofia tem disciplina de lógica. O futebol também é um aspecto cultural brasileiro. Os jogos, os esportes também são manifestações culturais. Então me parece quando você tem uma definição genérica de cultura e você possa transportar... Pode pular agora, né? Esse aí que ele já... O Johnny já chutou... Já chutou a licença do argumento dele, né? Do... Do Henry, né? Pra outros filóminos. Inclusive da história do futebol, né? Chamou de limitado. Urra! Tá show, tá show. Não esperava mais. Gente, em que momento do vídeo da Gabriela Prioli ela fez uma definição de cultura? Eu... A única coisa que eu tenho de valor na minha vida é minha biblioteca. Eu desafio alguém me mostrar em que momento do vídeo da Gabriela Prioli do debate com a Street. daquela parte ela teve uma definição de cultura. Isso não aconteceu, né? Não. Então veja, o Henry Bugalho está agora. Não só ele não compreendeu o meu argumento não só ele não está entrando no centro do argumento pra desmontá-lo como ele agora inclusive inventou. Inventou. Sabe? Começou, né? Chamou de mentiroso agora. Ele inventou. Mas, mano, todo vídeo o Henry faz isso, mano. A maioria dos vídeos que a gente vê aqui do Henry com esse tal ele sempre faz isso, mano. Ele sempre... Ele foge do tema ele vai pra borda e começa a... Aí saca num espantalho, assim, né? Inventa uma parada e começa a bater naquele espantalho. Agora... Fez isso agora, né? Ele inventa o bagulho e vai começar a bater no espantalho. que nasce no Reino Unido. Então, sim, era uma festa popular na qual as pessoas jogavam a bola, podiam chutar, podiam carregar a bola, corriam onde você ia, derrubavam e ficavam, às vezes, horas e horas jogando sem nenhum tipo de regra muito específica. E depois isso vai sofisticando e vai sendo quantificado, regulamentado, ao ponto que você tem um esporte hoje que é ultra capitalista. O futebol hoje foi meio gentilizado e ele é um esporte com jogadores multimilionários, com times multimilionários, que gera muito dinheiro, gera muita publicidade e foi transformado num produto. Então, sim, o que era uma tradição britânica ou de outros países europeus, porque, por exemplo, você tem o Carte Histórico, que é um esporte italiano, que é um futebol histórico italiano e que, hoje em dia, tenta resgatar isso em Florença. Então, as pessoas vão lá e jogam esse futebol mais arcaico, mais primitivo. Então, sim, aquilo que era um esporte tradicional, era uma manifestação cultural da população, se tornou um jogo quantificado, com regras, com regras bastante específicas, com a FIFA regulamentando isso e muita gente ganha dinheiro e o dinheiro com isso. E é claro que houve, em algum momento, uma ruptura com a tradição. Em algum momento, alguém disse isso aqui é uma bagunça, vamos criar aqui uma série de regras para que esse jogo possa funcionar de modo sistemático. Então, sim, foi uma ruptura de tradição e depois é bem utilizado, assim como o capitalismo faz com muitos outros fenômenos culturais. Veja a confusão conceitual generalizada provocada pelo Henri Bugalho. Ele denota da fala dele que tradição não existe quando o negócio é institucionalizado, porque o que aconteceu com o futebol foi isso. O futebol deixou de ser um esporte praticado em bairros operários, em vilas, e virou uma instituição, por exemplo, no Brasil nacional, porque você tem campeonatos, você tem instituições que cuidam para regulamentar, você tem inclusive tribunais que dão conta de resolver litígios, você tem inclusive aspectos do código civil que se aplicam aos clubes de futebol, enfim. Então, assim, ele entende que institucionalizar e mercantilizar nega a tradição, o que na verdade significa que ele está confundindo um conceito de tradição com um conceito de popular, um certo conceito popular, porque para alguns autores quando se fala em, por exemplo, cultura popular ou tradição popular, se está falando de manifestações de práticas culturais que sobrevivem à revelia da institucionalização do Estado e das tendências predominantes do mercado capitalista. Então, por exemplo, as batalhas de hip-hop, particularmente nos anos 90, hoje está um pouco diferente. O poder público não reconhecia, o poder público inclusive perseguia. o mercado fonográfico brasileiro não dava valor a isso e tal, mas mesmo assim aquilo sobrevivia como a prática de determinados grupos à revelia das instituições mais poderosas que regulam a produção da cultura e a sua circulação. Então, para muitos autores, o conceito de popular é o que consegue se manter aqui entre hegemônico, algo não institucionalizado e não dominado, não assimilado pelo mercado. O Henri Bugatti faz basicamente isso. Só que veja, ninguém que trabalha a tradição nega que a tradição possa ser institucionalizada. Pelo contrário, boa parte das tradições nacionais se tornam nacionais ou que institucionalizadas pelo poder político. Por exemplo, o São João é uma festa institucionalizada há muito tempo. Está no calendário, é feriado, é parte da política das prefeituras, dos governos do Estado, das secretarias de cultura, tem comemoração oficial nas escolas, tem decoração diferente das ruas e tal. O fato de ser institucionalizado e ser mercantilizado e aí veja gente, pelo amor de Deus, tudo é mercantilizado no capitalismo, né? O debate é sobre o nível de mercantilização, a forma de mercantilização, mas dizer que algo é mercantilizado no capitalismo, enfim, é dizer que a água é redonda, é dizer que a água é molhada, que a bola é redonda e por aí vai. Então o Henri Pugalho apresenta aqui um conceito e aí veja, a Gabriela em nenhum momento tentou apresentar um conceito do que é tradicional para discordar da estrelha. O Henri Pugalho tentou e o Henri Pugalho acabou de apresentar um conceito de tradição ou de tradicional extremamente pobre. O que pressupõe que para algo ser tradicional é necessário não estar mercantilizado ou institucionalizado. Isso vai contra todo o debate que se tem sobre patrimônio, por exemplo, é muito comum nos entes do poder público no plano municipal, estadual e federal, por exemplo, decretar X manifestação cultural como patrimônio material da cidade. Reconhecer um... É feriado aonde? Feriado de São João? Tem um feriado aí no meio de junho, não tem? Né? O Corpus Tristes, não é? São João, é, não tem feriado não. Pelo menos aqui em São Paulo não tem não, realmente. E oficial de tal expressão cultural. Isso é uma forma de institucionalizar, de inserir os canais oficiais do poder instituído. Isso não nega o elemento tradicional. Pelo contrário, inclusive, a institucionalização é uma das formas de você preservar a tradição, preservar a continuidade. A ideia de que, por exemplo, o São João é uma festa de forró, passa muito por nosso João, as prefeituras e governos do estado contratarem bandas de forró para tocar. Então, assim, muito ruim a definição, né? Tradicionais e, sabe, expressões artísticas. Então, é claro que você vai poder transferir uma definição genérica dessa para outros fenômetros culturais, porque esse tratamento de definição genérica é sobre cultura e sobre como ela nasce, se transforma e, eventualmente, acaba morrendo também. E aí, ele menciona aqui, eu falei aqui, algumas figuras públicas brasileiras, né? Fala do Cardal, fala do Clóvis de Barros, fala do Cortella, fala do Pondé, fala do Chalita, da Priori, e eu não acompanho todos eles com muita frequência. Então, um dos que eu mais acompanhei que eu já vi foram o Clóvis de Barros e o Cortella. E eu posso dizer que esses dois estão bem longe de serem considerados simuladores de conhecimento. Sinceramente, eu acho que aí é extrapolar bastante e até subestimar a inteligência ou a capacidade de produção intelectual dos outros, né? Porque é uma coisa bem recorrente, na verdade, no Dona Manuel e em outros marxistas da internet. Eles tendem a subestimar todos. Veja, ele... F, F, marxista. Tá, show os marxistas. Diz que é uma coisa bem recorrente... É porcos tristes? Corpus Christi? João Luiz Manuel e todos os marxistas da internet, quem são esses marxistas da internet? Ele não vai falar em subestimar a produção intelectual dos outros. Mais pra frente, ele vai falar que não acompanha meu conteúdo. Então, como é que é uma coisa bem recorrente se ele não acompanha? Percebam que o Henrique, de novo, Henrique, com todo o respeito, mas você foi alguém que gostou filosofia e pagou lógica. A disciplina de lógica. Não dá pra cometer esses vacilos. Não dá pra você, na minha comunicação pública e em seguida, mais pra frente, você fala que não acompanha. Mas vamos lá. Eu não chamei ninguém de burro. E aí, Henrique faz assim, é basicamente como eles operam. Eles quem? Eles quem, Henrique? Quem é o que opera assim? Cadê a prova? Cadê a demonstração? Cadê a factualidade do seu argumento? Eu, quando falei que a Gabriela Prioli tava simulando o conhecimento, eu argumentei. E você pode discordar, você pode concordar. Você tentou refutar meu argumento e não conseguiu. Mas veja, cadê a prova que os marxistas da internet operam assim? Por favor, vamos respeitar o seu público, Henrique. Cadê a prova da sua afirmação? É o espantalho, é o espantalho. Agora uma coisa, a crítica, eu acho que mais cabível aos marxistas da internet é que, mano, aí quem são? Quem são os marxistas da internet? Jones Manuel, Ian Neves, é... Gaiofato, o Gaiofato é um caso bem à parte, Ian Neves também, né? É que cada um tem a característica. Mas assim, eles claramente instrumentalizam o discurso. Tá sempre instrumentalizando o discurso. O que é instrumentalizar o discurso? Eu queria dizer, eles revelam fatos e omitem fatos pra poder construir uma narrativa pra chegar num objetivo final. e isso eles fazem. Isso não tem como negar. Tá ligado? Sacou o que eu tô falando? Porque eles querem instrumentalizar esse discurso pra poder fazer uma conversão depois da galera. Então é isso. Exemplos. Ah, mano, o Jones Manuel mesmo, quando ele fica falando de brisola ou coisa do tipo, pode ver, ele usa alguns exemplos, ele usa alguns exemplos e omite outros exemplos pra chegar na conclusão. Tá ligado? Pra chegar numa conclusão que a ruptura é o objetivo. Tá ligado? Ele, por exemplo, não fala que brisola não defende uma ruptura. Ele não fala isso. Pode ver esse bagulho lá. Se fala, ele fala muito na tangente. Ele não foca nisso. Tá ligado? Não partem da verdade. Os marxistas partem de um dado material que é a forma como a sociedade organiza a produção. Salve, Sara. Boa tarde. Dia 24 de junho é feriado em São João, no Nordeste. Corpus Christi é outro feriado. Pode crer. Aqui em São Paulo não tem esse feriado, não. Eu não trocarei ideia com o Henry porque eu sairia perdendo na troca. O que é isso, RF? Enquanto o Jus vai nas alturas. Mas é a intoxicação com o Lula. A Rosabllo fica falando. Ele fala de filosofia. É uma pessoa de filosofia. Então, assim, é alguém que trabalha com essa noção genérica da realidade, né? Que é, como eu falei, partir do ponto específico para uma definição conceitual e basta pensar, por exemplo, só retornando a isso, né? As definições que a gente usa para compreender o jogo político, por exemplo. Democracia, capitalismo, liberalismo, socialismo são definições genéricas e que quando você vai olhar no mundo real de maneira específica é evidente que você vai encontrar especificidades. Quando você fala de democracia, por exemplo, você tem uma visão ampla sobre participação popular, sobre representação, no caso de uma democracia representativa. Mas quando você for olhar Estados Unidos, Brasil, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Japão e qualquer outro país democrático do planeta, é evidente que vai haver distinções que podem, inclusive, muitas vezes, ter algum elemento ali que venha a contradizer a própria definição genérica. Porque o mundo real é muito complicado, tem suas satilezas e tem uma resistência enorme, inclusive uma flexibilidade, uma maleabilidade enorme para ficar se encaixando em definições genéricas. Mas a definição genérica é uma ferramenta adotada tanto na filosofia quanto na ciência política quanto em outras áreas para tentar abarcar a realidade e usar esses elementos de forma reflexiva. Do mesmo modo que a ideia de cultura e como ela opera e como ela funciona vai valer para o São João do Nordeste, vai valer para o Carnaval de Veneza, vai valer para as Faias de Valência, porque são processos e eventos que possuem, sim, um certo número de similaridades. Tentar qualificar esse tipo de atividade, esse tipo de método de pensamento de construção do conhecimento como se fosse uma simulação de conhecimento me parece um desrespeito com campos inteiros de conhecimento. Veja, o Henrique continua... Mas todo mundo faz isso mesmo que inconscientemente? Acho que não. Acho que não. Acho que não. Acho que todo mundo faz isso, não. Tentando dizer que eu chamei o ato de filosofar de simulação de conhecimento e simplesmente não prova. Ele mais uma vez falou sobre cultura, sobre o debate conceitual do que é cultura e eu repito, gente, a Gabriela Prioli não entrou num debate sobre o que é cultura. Então, assim, ele continua tentando forçar que... Veja, é isso. Ele confunde uma retórica, usando um termo do Felipe de Leão, um relativismo absoluto para não debater o conteúdo como se isso fosse filosofia. Me faz questionar, inclusive, qual é o conceito de filosofia que o... que o... Henri Bugalho usa. Sabe? Sim. Então, quer dizer que aquela retórica da Gabriela Prioli para você, aquilo é filosofar? Complexo, hein, gente? Operam desse modo. E como eu falei, o Clóvis de Barros e o Cortella certamente não se encaixariam nessa definição. O Karnal, ele é um historiador, embora ele flerte o tempo todo com a filosofia. Então, me parece que ele sempre traz também esses elementos de definições genéricas para aquilo que ele faz, para aquilo que ele fala. E a Prioli, ela segue num rumo de Karnalização. Então, assim, como ela é amiga do Karnal e como ela tem muito contato com ele, me parece também que ela tem lotado ali certos estilos, inclusive discursivos, do próprio Karnal. O Pondé, eu quero essa parte porque ele é uma figura complicada, né? Eu botaria o Pondé ali junto com a Renana Pascoal, que é alguém que, às vezes, fala uma coisa muito acertada, mas, em outros momentos, diz umas aberrações completas que você não compreende o que acontece na cabeça dessa pessoa. Eu não sei... Essa fala é muito... O defeito do Pondé é ser de direito, né? O defeito do Pondé... Ah lá, ele está instrumentalizando também, olha lá. Está show o Pondé. Gostaria de deixar registrado que o Jones estava pintando uma lambança, mas botei fé que vai ficar bom. Um pouco complicado para limpar, mas ficará show. Está registrado aí nos anais da internet, Sara. Do Charito que eu acompanho, mas o fato é que, como eu falei, tem uma acusação bastante temerária e desrespeitosa com essas pessoas. Eu acho que para você poder avaliar nesse caso aqui, se é o... Aí, veja, ele acabou de acusar todo o campo marxista que atua na internet sem citar nomes de ser dogmático, de agir dessa forma, de não sei o quê. Então, veja, é uma acusação temerária, Henrique. Então, se o problema não é com acusações temerárias, veja, eu não vou entrar no debate de currículo de biografia dos nomes citados, não, veja. Só quero mostrar que o Henrique grava um vídeo para dizer que eu fiz uma acusação temerária, foi um desrespeito, foi subestimar inteligência das pessoas e acabou de fazer isso com todo o campo marxista. Então, onde é que está a coerência? Percebe? Alguém em uma simulação de conhecimento. Ainda mais quem atua na academia, que é o caso do Clóvis de Barra do Cortella, mas você tem que olhar o trabalho acadêmico dessas pessoas e ver qual é o grau de profundidade daquilo que eles dizem. Atacar a divulgação pública que eles fazem também parece errar muito o alvo. Aqui, inclusive, eu posso citar o Carl Sagan, né? O Carl Sagan, ele tem um livro chamado O Mundo Assombrado por Demônios e esse livro, de modo que é uma pessoa que não estudou na Universidade de Filosofia, por exemplo, posso compreender o que está falando. Tem os quadros bem interessantes na internet, eu já vi na Weirard, mas também tem outros, o que são os seus conceitos em suas áreas. Então, por exemplo, você tem lá um astrofísico. Ah, gente, eu dei uma dita nessa parte que ele falando sobre conhecimento popular, sobre tal. E aí, no meu vídeo, eu expliquei que o que a Gabriela Pirelli fez não é ser didática, é simular conhecimento, essa parte, isso não acrescente nada, ele falando do Carl Sagan, não sei o quê, e por aí. Explicando astrofísica para uma criança de 10 anos. Vai pular o... Vai pular o... Vai pular a orientação marxista. Você quer pensar quanto? Para um adolescente, depois para um graduando em física e, por fim, para outro doutor em astrofísica. Eu não posso esperar aqui, por exemplo, que todo mundo que me acompanha seja capaz de compreender aquilo que eu falo. Então, nesse sentido, muitas vezes tem que dar um conceito de sua essência para que alguém que não estudou filosofia na vida compreenda. E aí, claro, isso é um respeito, inclusive o seu interlocutor, inclusive o respeito à sua audiência, de modo que você não pressuponha que ela seja obrigada a ter a mesma formação intelectual ou a coisa que eles utilizam nas eleições celebradas por seus seguidores. E aí, só um último aspecto que vai... Tudo isso porque não tocaram o chote das meninas e a mulher ficou brava. Tudo isso que é disso. Ó, tem uma frase boa aqui, ó, mas a... É... O... 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 Sobre a instrumentalização do debate. O Milor Fernandes uma vez falou o comunista é o afaiate que ao invés de arrumar a roupa que ele faz... Ele faz ajustes no cliente. Pô, um dé esquisito mesmo. Ai, cara, até agora quem está ganhando o debate é o Jones, pois é quem mais mexeu a boca. Mas, mais em tese é isso. O socialismo trabalha no capitalismo arrumando ele. Ao redor do buraco tudo é bem, né? Pra mim, o Henry está viajando a maionese. Sabe, Vini? Pode me ensinar também quando se fala de simulação do conhecimento. Como eu falei, não acompanha o trabalho do Jones Manoel. Não me interessa muito o que ele fala e eu só tive contato com o que ele faz. Mas, peraí, gente. Como é que o Henry falou que é minha prática acusar os outros, chamar os outros de bobo, de incompetente... Refutou. Isso aí refutou. Refutou mesmo. Eu não tenho... ...de sou dogmático, sou não sei o quê. Vocês viram. E ele fala que não acompanha, não se interessa. Como é que é isso? Então, peraí. Como é que ele chegou à conclusão que ele falou no minuto outro? Oi. Como é que ele chegou à conclusão de que há poucos minutos atrás ele disse que não acompanha e tal? Percebe? Sim. Quando isso furou o bolho. Geralmente, supõe que não era o melhor conteúdo que ele produziu. Por exemplo, eu vi um vídeo dele sobre o George Orwell, ele falando sobre o livro Revolução dos Bichos, que chegava a ser do nível de vergonha alheia. Era o vídeo que você assistia e você dizia não é possível que esse cara tenha lido o mesmo livro que eu li. E aí, o André Jacobina do canal Andava Matando o Tempo, ele fez um vídeo desmontando todas as falsidades, todos os erros de interpretação, todas as distorções feitas por o João Manuel para desqualificar a obra de George Orwell. E aí, eu vou deixar para vocês o link desse vídeo do André Jacobina para que você possa assistir e compreender. Veja, gente, aqui basicamente acaba os argumentos do Henry. Ele fala de um vídeo sobre o John de Warwell que ele basicamente xinga nesse ponto de até positivo porque aí ele coloca pelo menos um material na descrição que inclusive sabia da existência mas por uma série de motivos de correria da vida fala do youtuber Gustavo Machado do PSTU e tal. Mas o argumento do Henry Bugalho acabou aqui. Então vamos recapitular. O Henry Bugalho começa tentando dar uma definição do que é filosofia, definição do ser muito pobre. Depois ele apresenta um debate sobre teoria do conhecimento desde uma perspectiva positivista como se fosse a única. Depois ele começa a falar de futebol sem entender o centro do meu argumento. Depois ele mente falando que a Gabriela Prioli debateu cultura e o momento que a Gabriela Prioli debateu isso. E depois ele tenta apresentar um debate conceitual sobre o que é tradicional que é tradição em que ele apresenta o conceito de tradição como se fosse algo à revelia da institucionalização e mercantilização que é um negócio que está equivocado que não faz sentido que é muito pobre que ninguém usa inclusive. Por fim ele faz um debate sobre o que seria a popularização do conhecimento e na visão deles esses pensadores Pondé, Carnal, Prioli seriam só pessoas que popularizam conhecimento. Veja, em nenhum momento ele refutou em nenhum momento ele refutou a minha afirmação que o que a Gabriela Prioli fez foi uma simulação de conhecimento ele não conseguiu entrar no âmago da questão ele mostrou várias contradições discursivas inclusive contradições discursivas aberrantes como dizer que eu faço isso e aquilo e depois dizer que não me acompanha que não viu quase nada ele basicamente fez um vídeo para me atacar um vídeo com todo respeito preguiçoso que mostra um domínio muito pobre do debate filosófico e aí veja eu não duvido que o Henrique consiga ser melhor do que isso mas nesse vídeo ele foi muito pobre que mostra alguém muito limitado para fazer um debate sobre o que é a função da filosofia sobre o que é a teoria do conhecimento e se for entrar num debate sobre o que é patrimônio o que é tradicional o que é institucionalização de práticas culturais aí meu Deus do céu então basicamente para concluir para concluir eu acho que ficou demonstrado no decorrer desse vídeo se você teve paciência para assistir até agora o Henri Bugalho tentou fazer uma crítica mas na verdade terminou apresentando só um ataque e conseguiu mostrar uma capacidade argumentativa nesse vídeo muito baixa uma compreensão muito pobre sobre todos os temas que ele se propôs a debater é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho curtir esse vídeo compartilhar e tudo isso que vocês já sabem vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns livrezinhos debatendo teoria do conhecimento debatendo filosofia para ajudar vocês a pensar nessa questão um beijo ele começou um vídeo falando que nem ia xingar tá vendo como é fácil inclusive pessoal vocês façam um favor para vocês mesmo sobre ali a capacidade intelectual do Henri Bugalho isso aqui já foi tema de estudos na nossa tier list tier list tá aqui ó influenciadores de esquerda que salvaram a democracia tá aqui ó faça um favor você mesmo veja esse vídeo que tá aqui ó comentário sobre o Henri Bugalho tá bom faça a favor vocês mesmos vou deixar o link aí na descrição muito bom inclusive os tier lists aqui no canal são muito bons muito 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 bons vá lá ver isso aí que tem a reflexão sobre isso tá bom vamos ver agora a resposta do Henri Bugalho parte 4 da treta parte 4 da treta põe aí vamos assistir o que falamos a questão não é pisar ou não na USRSS as críticas de perseguição em Stalin não pode ser obliteradas saudades tier list eita calma pô a gente tem que fazer mais tier lists tier list é muito good foda que nós tavam demorando dois dias pra fazer tier list tava foda começou saudável mas o bagulho desandou né vamos ver a resposta